das sete horas, essa hashtag, nada contra o Marquezine, que é um jogador experiente, jogador de Copa América, campeão de Copa América, jogador de seleção argentina, jogador de futebol europeu, futebol espanhol, Europa, um jogador cascudo, só que o Marquezine, e eu vou repetir sempre isso para não cometer injustiça, e antes o Ian Fleming aqui, Farinha, que saudade do cacalo, ontem a entrevista do presidente foi broxante, concordo, voz baixa, fala mansa, tem que chutar o balde e soltar os cachorros, o presidente do Grêmio disse que o Internacional era um excelente time de futebol, o presidente do Grêmio não tem que falar isso, o presidente do Grêmio não tem que falar isso, o adversário ganhou, parabéns para o adversário, agora o time tem muita qualidade disso, interessa, não interessa, é, concordo contigo, foi frouxo mesmo, não pode ser, que saudade de cacalo, que saudade de Paulo Odoni, que saudade de Paulo Pelaipe, que saudade de Fábio Coffes, os caras não engoliam quieto, não, isso é dirigente, cara, isso é dirigente, não são os Nutellinha de hoje, hoje está cheio de Nutella, pô, e é coisa chata Nutella, né, não o doce lá, pô, Nutella o cara que é, Nutella se quiser anunciar aqui é bem-vindo também, aquele doce Nutella é bem-vindo se quiser anunciar aqui, mas hoje os dirigentes são tudo Nutella, não tem dirigente mais raiz, gostam tanto de falar raiz, ah, o campeonato gaúcho raiz, ontem teve três erros contra o Grêmio, três erros no campeonato raiz, que tanto falo de campeonato raiz, raiz porque não tem VAR, só por isso, porque tem estádios ruins e gramados péssimos, e arbitragens tendenciosas, isso é raiz, ah, o campeonato é raiz, ah, para com essa babaquice, com todo respeito, campeonato raiz, tem que ter um bom VAR, tem que ter maior espaço para a torcida adversária, outra coisa, a torcida do Grêmio me mandou milhares de mensagens hoje, foram maltratadas no estádio do Coirmão, o Grêmio recebe muitíssimo bem o torcedor do Internacional e a direção do Internacional e os profissionais de imprensa identificados com o Inter, pois os profissionais de imprensa identificados com o Grêmio não foram bem tratados ontem no Beira Rio, a SEG, não foram bem tratados, a SEG, não foram, o torcedor do Grêmio ficou amontoado, dois mil torcedores e um monte de espaço, não é assim que a gente quer, o nosso Grenal é honra, eu amo o Grenal, eu me babo por um Grenal, eu enlouqueci ontem com o que fizeram com o Grêmio no Grenal, ah, o Grêmio não jogou bem, não jogou bem sim, errou, errou, começou com uma escalação que não deveria ter começado, começou, mas depois enquadrou com o irmão, e se o Grêmio não tem um goleiro que expor uma bola pra dentro, Marquezine, desculpa Marquezine, torço por você, que você se recupere, matou a mão pra fazer.